Neste vídeo vamos falar do novo cartão de crédito SolPay. Se você gosta de informações sempre atualizadas sobre cartão de crédito e conta corrente, aproveite para se inscrever neste canal. Conheça o novo cartão de crédito SolPay Visa. É um cartão de crédito SolPay Visa com a variante Gold. Ele é aceito dentro e fora do Brasil. É um cartão de crédito fácil de aprovar, que oferece a opção de gerar cartão virtual para compras online, em sites e aplicativos. Permite o pagamento por aproximação, que é o contactless. Permite a contratação de cartões adicionais. Vem com a função de saque emergencial. Caso precise de realizar um saque em dinheiro, poderá fazê-lo em qualquer banco 24 horas do Brasil. Buy de Visa, na qual você terá ofertas e benefícios exclusivos da bandeira de crédito Visa. Oferece o seguro, garantia estendida original, proteção de compras, proteção de preços e o serviço de substituição emergencial do cartão de crédito. Este cartão de crédito possui uma anuidade. Na data de hoje está cobrando R$ 166,80, dividido em 12 parcelas de R$ 13,90. Lembre-se, quanto mais utilizar o cartão de crédito e pagar as faturas em dia, maior será a chance de negociar o valor da anuidade. Todas as informações do cartão de crédito SolPay podem ser acompanhadas no aplicativo SolPay. Nele, você terá acesso a conta digital sem tarifas, poderá visualizar saldo, informações sobre fatura, solicitar a fatura por e-mail, pagar a fatura, alterar a senha do cartão de crédito, realizar depósito na sua conta digital por Pix, para o boleto, fazer e receber Pix, realizar a transferência para contas Cooper Bank e para outros bancos. O aplicativo SolPay está disponível para sistemas Android e iOS. Como solicitar o novo cartão de crédito SolPay? Para solicitá-lo é necessário ser maior de 18 anos, poderá apresentar o RG, o CPF ou uma CNH válida. O cartão pode ser solicitado pelo aplicativo ou pelo site. Para solicitá-lo pelo aplicativo, baixe o aplicativo SolPay, toque em Peça seu cartão SolVisa. Poderá solicitá-lo também pela internet. Acesse www.cooperbank.com.br SolPay, barra proposta, traço Bank, traço Sol, traço Pay. Preencha os dados solicitados para abrir uma conta digital no SolPay e em seguida solicite o cartão de crédito. Aguarde a aprovação. Se o cartão de crédito for aprovado, ele será enviado para seu endereço cadastrado em até 18 dias. Para verificar o andamento, abra o aplicativo e toque em cartões. Para mais informações sobre o novo cartão de crédito SolPay Visa, poderá ligar para DDD 44 3220 5454, se você mora na região de Maringá ou alguma região metropolitana. Se você mora em outras localidades, poderá ligar para 0800 200 6263. Se preferir, faça contato pelo WhatsApp DDD 44 3220 5454 ou converse no chat no site ou no aplicativo do SolPay. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Aproveite e compartilhe com seus amigos. Se ficar com alguma dúvida, comente aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para ter sempre sempre dicas sobre cartão de crédito e conta corrente. Obrigado por ter visto esse vídeo e até o próximo.